Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui pro canal e hoje um vídeo é pra contar sobre uma novidade na nossa bolsa de valores que foi a estreia no último dia 24 de maio do ETF Nasd11. E o que que é isso gente? O que que é um ETF? O que que é isso Nasd11? Que sigla louca é essa? Na verdade gente, um ETF, eu já expliquei mais nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards mas vou explicar aqui também de forma bem resumida. Um ETF, gente, é um fundo de índice que visa replicar o comportamento do preço das ações que compõe esse índice. Então, por exemplo, a gente tem um dos ETFs mais famosos aqui no Brasil que é o BOVA11. Quando você compra uma cota desse ETF, BOVA11, que é negociada por meio do Home Broker na bolsa de valores aqui do Brasil, você está atrelando o investimento que você fez nesse ETF a variação do índice Ibovespa, né? Que é o índice brasileiro que replica a variação do preço das ações das 74 empresas mais líquidas e mais negociadas na nossa bolsa de valores. Então perceba que quando você compra um ETF, na verdade você está comprando um pacotinho que dentro dele tem a participação de ações de várias empresas dentro desse único investimento. E com o Nasdaq11 não é diferente. Só que ao contrário do BOVA11, que é um ETF brasileiro que replica o índice Ibovespa, o Nasdaq11 é um ETF brasileiro, mas que replica um índice americano que é o Nasdaq100. E o Nasdaq100, gente, é um índice que replica, então, o comportamento das 100 maiores empresas americanas negociadas na bolsa de tecnologia Nasdaq lá nos Estados Unidos. Se você não sabe, lá nos Estados Unidos há duas bolsas de valores, ao contrário do Brasil, onde a gente só tem a B3. Lá você tem a New York Stock Exchange, que é a bolsa de valores de Nova York, e tem a Nasdaq, que é uma bolsa de valores mais recente, que foi criada na década de 70, e que ela negocia de forma majoritária as ações de empresas, sobretudo do setor de tecnologia e inovação dos Estados Unidos. Então, por meio desse ETF, Nasdaq11, por meio da compra de cotas desse ETF, você expõe seu patrimônio à variação desse índice, o Nasdaq11, que é composto pelas ações das 100 maiores empresas negociadas na bolsa de tecnologia Nasdaq. Então, perceba que é possível, por meio da compra desse ETF, que hoje está sendo negociado na casa de R$10, comprando uma única cota desse ETF, você consegue expor seu patrimônio, seu dinheiro investido à variação do preço das ações de empresas como Facebook, Amazon, Google, Apple, Tesla e muitas outras, que sem dúvida são grandes empresas americanas, líderes de mercado e que vêm registrados consistentes índices de lucratividade, crescimento e de valorização do preço das suas ações ao longo dos anos. E você consegue, então, fazer isso, né? Se você não tiver afim de tirar seu dinheiro do Brasil, de levar ele para o exterior, arcar concursos como o IOF e taxa de câmbio, você pode, então, investir nessas empresas americanas sem sair aqui do Brasil por meio desse ETF, o Nasdaq11. Lembrando, gente, que ele tem duas observações, que são as seguintes. A primeira, como todo ETF, ele cobra uma taxa de administração que incide, periodicamente, sobre o valor da cota e essa taxa de administração é de 0,3% ao ano. Além disso, é muito importante você se lembrar que quando você vende seus ETFs, né? E você obtém lucro com essas vendas, você tem que recolher a alíquota de imposto de renda de 15% sobre esses seus lucros advindos dessa venda do ETF. Então, é muito importante, conhecendo essas duas informações, né? Você poderá, se para você faz sentido ou não, ter um ETF como esse na sua carteira de investimentos. Apesar de ser uma excelente opção de investimento para quem quer investir em boas empresas americanas, que estão localizadas lá nos Estados Unidos, eu entendo que ele é interessante para quem não tem realmente a vontade de tirar esse dinheiro do Brasil. Porque caso você já tenha, né, um hábito, já tenha criado uma conta em corretora americana e já esteja acostumado com esse hábito de fazer remessas de dinheiro para o exterior, sem sombra de dúvida, há opções mais interessantes lá fora, né? Opções com as quais você não precisa arcar, né, com pagamento de imposto de renda de 15% sobre o lucro obtido com a venda. Porque lá nos Estados Unidos, quando você vende suas ações, quando você vende seus ETFs e você obtém lucro, você só precisa pagar imposto de renda caso as vendas sejam superiores a 35 mil reais mensais. Essas são as nossas regras aqui da Receita Federal para brasileiros que decidem investir no exterior. Então, para quem já investe lá fora, não acho que seja uma boa opção. Mas para quem ainda não tem patrimônio investido lá fora, quer começar a diversificar e ainda não está disposto a arcar com os custos de remessa de dinheiro para o exterior, sem sombra de dúvida, esse ETF pode ser sim uma alternativa de diversificação muito interessante que vai te dar acesso a empresas geniais como essas que eu citei aqui e sem ter, né, os custos e um trabalho maior, como é o de investir diretamente lá fora. Esse era o recadinho que eu queria dar para você. E deixa aqui para mim nos comentários, você prefere investir, né, em ETFs que replicam índices da Bolsa de Valores americana ou você prefere investir diretamente lá fora? Me conta aqui qual que é a sua opinião. Deixa aqui para eu saber nos comentários. Combinado? Por hoje é isso, pessoal, e até o próximo vídeo.